Oi pessoal, tudo bem? Chegamos ao mês de abril e esse mês eu fiquei bem feliz que a minha edição da Glambox chegou bem cedinho por aqui, né? Então já vou poder mostrar pra vocês o que eu recebi na Glambox de abril e o que tem de diferente esse mês, gente. É que esse mês a Glambox ela não é uma caixinha, tá? Ela vai vir nessa bag aqui, é uma sacolinha bem grande, tá? E essa edição se chama Pink World. Então se você, assim como eu, ama colecionar essas edições especiais da Glambox, aproveita, tá? Pra garantir a sua que só esse mês você vai receber os seus produtos dentro dessa bag rosa aqui. E eu tenho um cupom de desconto, tá? Se você ainda não é assinante da Glambox, eu vou deixar o cupom aqui na tela que é o cupom DAIGLAN. Esse cupom ele tá dando 12% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá? Então ele vale tanto pra Glambox quanto pra Glambag e também pro Glamcombo, tá? Que é a junção da Glambox com a Glambag e você recebe bem mais produtos no mês, tá? E esse cupom aqui pra quem fizer assinatura anual, tá? A assinatura anual ela sempre tem um brindezinho que você recebe na sua primeira edição. Até hoje, tá? Que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, a Glambox ela tá dando uma bag extra, tá? Então quem fizer assinatura anual vai levar mais uma bag extra, tipo uma caixinha da Glambox com produtos, tá? Que vai vir junto com a sua primeira edição. Ah, e esse cupom ele também é válido lá pra loja da Glam, tá? Vocês já devem conhecer a lojinha da Glam, ela tem mais de 10 mil produtos, tá? São muitas marcas, tá? E todos os produtos eles têm desconto pra quem é assinante, tá? Então usando esse cupom aqui você ganha mais 2% de desconto, tá? Se você já for assinante da Glambox. E caso você não seja assinante, o cupom ele dá 12% de desconto, mas você vai ter desconto em cima do valor cheio, tá? Então vale muito mais a pena você ser assinante da Glambox pra poder pegar os produtos lá pela metade do preço. Então não esquece, coloca esse cupom aqui na finalização da sua compra pra garantir o seu desconto. Então bora ver os produtinhos que vieram esse mês, eu vou abrir a minha bag aqui, tá? E eu vou começar por um produtinho, na verdade um kit, tá? De shampoo e condicionador Que eu recebi esse mês que é um produto com selinho diamante vermelho, tá? Eu já expliquei em alguns vídeos aqui da Glambox, que a Glambox ela tem níveis, né? Diferentes de assinatura e quem é diamante vermelho é quem tem mais de 2 anos de assinatura ativa, tá? Que é o meu caso. Então eles estão enviando alguns produtinhos especiais com esse selinho de diamante vermelho, tá? Pra quem tem esse nível, caso esteja dentro do seu perfil de beleza. E esse mês eu recebi, ó, esse shampoo e condicionador aqui que é de uma marca importada, tá? Eu acredito que ela esteja chegando agora no Brasil, tá? Que é Barren Nature. E essa marca aqui ela tem a proposta de ser uma marca Clean Beauty, tá? O que é? Uma marca de beleza limpa, né? Que utiliza ingredientes naturais na fórmula, né? Não tem parabenos, não tem silicones. Então eles falam aqui, ó, que o condicionador ele tem 96% de ingredientes naturais na fórmula e o shampoo 86% de ingredientes naturais. E essa é uma linha voltada pra quem tem cabelos secos, tá? Cabelos ressecados que precisam de hidratação e revitalização. Eu ainda não conheci a marca, tá? Então eu dei uma pesquisadinha na internet e vi que ela tá começando a ser vendida em lojas grandes, né? De beleza, tá? E esse shampoo e condicionador aqui, ó, cada um tem 300ml. E achei bem interessante também os ingredientes, né? Os ativos naturais que eles utilizam na fórmula. Fiquei bem curiosa pra testar, né? Parece ser uma marca bem conceituada, tá? E ela é uma marca americana. E cada produtinho desse aqui, ó, eu encontrei o shampoo na internet por R$127,90, tá? E o condicionador eu encontrei por R$144,90. Então são produtos bem caros, tá? Eles custam cerca de R$20 nos Estados Unidos cada um, tá? Então eu acredito que sejam produtos muito bons e que vale a pena testar. E outro produtinho que eu recebi, tá? Que também é um produto capilar. É esse booster aqui, capilar da Vegan Co, tá? Ele é um booster a calma fios. Ele é voltado pra todos os tipos de cabelo. É um produto vegano, tá? Rico em ômega 3, 6 e 9. Não tem parabenas e também não tem sal na composição, tá? Aqui olhando a embalagem do produto, eu vi que eles... Ele tem duas formas de uso, tá? Você pode misturar esse booster aqui na sua máscara capilar, tá? Pra potencializar ela. Ou você pode usar esse produtinho aqui puro, tá? Direto no cabelo. É pra uma hidratação intensa, deixando agir de 20 a 40 minutinhos, tá? Então você tem essas duas opções. Pode usar ele com uma máscara ou um sozinho no cabelo, tá? Pra fazer uma hidratação intensa. E esse produto aqui, ó. Essa embalagem de 200ml aqui. Eu encontrei à venda na internet por R$62,00. Recebi também um produtinho para o corpo, tá? Que foi esse geofirmador corporal aqui. O Wine Beauty, tá? Da Marquesais Cosméticos. E eu recebi esse produtinho aqui também da Barbos Beauty. Então acredito que seja a mesma marca, tá? Seja a mesma indústria que fabrica. Então eu recebi um produtinho assim há uns meses atrás. Bem parecido com esse aqui. E esse geofirmador corporal, eles dizem aqui na embalagem. Que ele é responsável por garantir uma pele firme, tonificada e hidratada. E ele tem uma composição com extratos de vinho, centelha asiática e ginkgo biloba, tá? Que tem ação antioxidante reparadora. Então é interessante, né? Que ele tem ativos assim que são antioxidantes, né? Que ajudam a revitalizar a pele do corpo, tá? E essa embalagem aqui de 100g eu encontrei à venda na internet por R$69,90. E veio também, ó, esse produtinho aqui que é um primer gel fixador de maquiagem da My Minerals Formula. Eu recebi um produtinho dessa marca aqui também em outra edição. E esse primer aqui ele conta com bioativos de algas marinhas e pepino, tá? Eles dizem aqui na embalagem que ele trata e prepara a pele pra receber a maquiagem. Suaviza, reduz a sensibilidade, uniformiza o tom da pele. Além de promover a hidratação duradoura e maciez, né? Então é aquele primer pra quando você vai fazer uma maquiagem mais caprichadinha, né? Pra preparar a pele, então a pele fica com um melhor acabamento, né? A maquiagem tem um melhor acabamento, dura mais tempo também. E essa embalagem aqui ela tem 30ml, tá gente? Eu procurei, tá? Pesquisei bastante o preço desse produto aqui, mas eu não encontrei, tá? Então vou ficar devendo o valor desse produtinho aqui no total da bag desse mês. Então resumindo, a edição da Glambox desse mês, tá? Que foi a edição Pink Road que veio nessa bag rosa aqui. Eu recebi esses 5 produtinhos aqui que eu mostrei no vídeo, tá? Eles deram um total de R$404,70. Lembrando que eu não considerei o valor do último produto porque eu não encontrei, tá? E ele ficou com esse valor mais alto principalmente por causa do kit de xambu e condicionador, né? Que são produtos importados aqui pra quem é diamante vermelho, né? Que tem valores bem altos e puxaram bem a caixa desse mês. Então lembrando que se você ainda não é assinante da Glambox, tá? Ou quer renovar a sua assinatura, não esquece, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela que é o cupom da Eglan, tá? Então corre pra garantir a sua bag desse mês que é a edição Pink World, tá? Esse cupom lhe dá 12% de desconto em qualquer assinatura, válido pra Glambag, pra Glambox e também pro Glamcombo, tá? E você pode escolher entre as assinaturas mensal, semestral e também anual. Lembrando que anual você sempre ganha um brinde na primeira edição. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o arroba da Ene Calmon, no Instagram e também no TikTok. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.